Tô com fome, vou pedir pizza, só que com a voz do Cebolinha. Ah, é hoje que a gilipoca vai piar. Boa noite, Carla. Eu gostaria de uma pizza. Pode colocar aí 11. Cebolinha, Carla. Olá, eu ainda tô aqui, Carla. Boa noite, Carla. Eu gostaria de pedir uma pizza. É o seu telefone, por favor. É o 11. É, e qual vai ser o seu pedido? Qual que é a pizza mais cala que vocês têm? É o seu negócio da parte de carne. Pizza de carne? Sim, frango, calabresa. Eu gosto de calabresa, Carla. É essa mesmo, Carla. Você acha que é uma boa escolha? É ótimo, eu gosto muito dessa pizza. Eu gosto muito de você, Carla. Obrigada. Perfeito, até 40 minutos, tá bom? Perfeito, obrigada, moça. Te agradeço, tchau. Ai, que querida, viu? Gente, eu tô apaixonada, eu vou ser perfeita.